Não, assim eu vou chegar também o negócio Oi gente, eu sou Priscila Rodrigues e tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje é super diferente dos vídeos que eu já posto aqui normalmente Hoje é dia 4 de dezembro, é aniversário do mozão E eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma brincadeira que a gente vai fazer Eu não sei como é que vai ser, não sei quem vai estudar bem, quem vai estudar mal Quem é que vai sair melhor nesse jogo E eu vou estar mostrando pra vocês aqui Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like no vídeo E não se esqueça de seguir ela lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui embaixo Então bora lá pro vídeo Gente, eu tô super nervosa com essa brincadeira Hoje é o aniversário do Léo E eu deixei ele escolher o tema do vídeo Então gente, eu tô tremendo Eu não sei nem se a câmera tá balançando Eu tô muito nervosa Eu não sei o que vai acontecer E olha só como é que ele tá aqui, ó Aquecendo pro vídeo A brincadeira de hoje vai ser o seguinte Explica aí como vai ser Vai ser um jogo de acertos Você vai ter que pegar um objeto Que tem cheiro, né? Vai sentar na cadeira, vai ficar prendada Vai ter que tirar o objeto Vai ter que acertar o que é aquilo ali Fácil e simples É fácil? Bem fácil E quem errar? Vai acontecer o quê? Vai ter que pagar uma prenda Ai meu Deus! Gente, eu tô muito tensa com isso Bora começar a brincadeira? Como é que a gente vai saber quem é que vai começar aqui? Vamos tirar e empolpar Então vamos lá Bora lá Eu sou ímpar Eu sou pá É só que eu... Ai meu Deus, eu não tenho sorte nem com isso Ímpar Pá Eu coloquei um e ela colocou dois Eu não tenho sorte Eu não tenho sorte Né? É Então, consequentemente Ela vai sentar na cadeira Eu vou ligar aqui essa outra câmera Já tá tudo pronto ali E eu vou pegar os objetos Vai começar a brincadeira Então, vai ser bem fácil Eu vou pegar primeiro uma venda Vou pegar uma camisa minha E vou colocar Fechar os olhos dela Pra ela não conseguir enxergar nada, né? Vou pegar aqui uma camisa que seja escura Vou pegar essa camiseta Vamos lá Olha aqui a luz Vou deixar essa câmera aqui 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 Ai 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 não Gênio Então Vamos lá Tá gravando Tá gravando Então Eu vou enrolar aqui Essa câmera Tá Vou colocar os olhos dela Pra ela não enxergar nada Tá muito apertado? Não Vamos lá Vai ficar um beleza Esse vídeo Tá na hora Tá muito apertado? Não Tá enxergando alguma coisa? Não Assim eu não vou enxergar também Então calma Deixa eu enxergar alguma coisa Não Não, né? Não Tem que inventar Não pode olhar Se você mexer aí Você vai pagar uma pena Eu vou pegar aqui Alguma coisa Ai meu Deus do céu Fica aí Não se mexa Pode ficar me balançando Que eu tô treinando Não Fica aí Fica aí Vai pegar um negócio Que é bom Nem que eu cheguei lá não Não Calma Fica aí Não mexe em nada Fica aí Não Não se mexa Ai Tô rindo Mas é de nervo Fica aí Não se mexa Não Não Fica aí É brincadeira Fica aí Tá? Deixa eu pegar Só mais uma coisa Que eu vou ficar Muito longo Então Seguinte Vamos começar Deixa eu ver se tá Tá sentindo o cheiro aqui mesmo Não tá sentindo muito não Espera aí Vou começar fácil Depois a gente Vamos lá Vamos lá Começar Por isso aqui Por isso aqui Tá? Já Calma Tira a mão Só o narizinho Que nervoso fedorento é esse? É um cheiro aqui Sinto o cheiro Melhor de fedorento O que é? Leite Muito bem Fedorento eu não gosto de leite Fica aí Ainda bem que a gente tem que provar Porque eu não ia botar pra fora Agora o leite Isso aqui O que é? É coco Olha que coco Muito bem Ah, eu vou ganhar Isso aqui Alho Muito bem Muito bem Ah, você vai me pagar Não, calma Que pressa é esse? Agora deixa eu arrumar aqui outra coisa Tá? Tá Vai ser quantas coisas? Só quantas coisinhas Eu já vou pensando aqui O que é que eu vou colocar pra você chegar Tá bom Já peguei a minha última coisa aqui Pra você chegar Tá? Vai ser que eu vou colocar aqui 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 minha mão Vai Acosta Isso aqui aqui Tem cheiro de nada isso? Cheiro de mais perto Aqui Espera que eu me dando encostar Ah, psh Mas perto Eu não tô conseguindo Aqui minha mão Vai 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 Tira Você tem três chances Pra acertar Ai, eu não tô conseguindo não Não sei O que é isso? Peraí Deixa eu pegar a minha mão Você tá colocando água pra não enxergar não, né? Não, não é água não Acho que como é que você vai sempre enxergar água Ah, fraca Não entendi Vai, sempre enxerga Tira Três chances Três chances Um Ah Ah Meu cabelo tá mais limpinho Não pode fazer isso Ah, mas não vai Não vai Esse é eu Não é meu Meu que? Ah Não Gostei Não Não, não vai Não Não Ah Olha o meu 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 Pesci Olha o que você fez Gente, olha isso Meu 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 Eu Tenho graça Uma Olha isso Ah Caramba Ah Eu sabia que ia dar merda Eu sabia, gente Que ia dar merda Olha que que é isso Ah Gostou? Ah Adorei Olha 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 Você quebrou Puxa Minha Três Meu Deus Não valeu Amor Você não falou que ia lavar o cabelo? Eu disse que ia lavar amanhã Olha Gente Meu Deus Eu vou até cair aqui Agora vai tomar banho Não Tomar banho Não valeu Amor Gente Alguma coisa Estava me dizendo Que ia dar merda Olha Que ele fez Comigo O aniversário é dele E eu que levo roubada Não vale Olha Olha a bagunça Que você fez Você jogou ovinhinho Olha isso Gente Eu acabei de limpar a casa Meu Olha Você jogou ovinhinho Olha Deixa eu mostrar O que ela fez Olha Isso que foi Nossa Eu não acertei nenhum Para ovo Olha aqui Ela estava jogando ovinhinho Olha Eu não acertei nenhum ovo A bagunça vai me matar Eu vou lavar aqui E ali Que você vai tomar banho Tá fedendo Vai vai Olha Vai ficar limpinho O meu cabelo Cheirosinho Ai Super hidratado Gente Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Todos os benefícios De ovo com cabelo Tá bom Olha que beleza Olha meu Tá fedendo Vai tomar banho Vai vai É isso gente Se você gostou do vídeo Não esquece De deixar o seu like Sinta o dedo aí no like Esse vídeo valeu Eu acho não Eu acho Achei muito né Do conteúdo Não esperava Tô fedendo pra caramba Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Me segue lá no meu Instagram E é isso Parabéns mozão Obrigado Mas eu não travi a abração não Parabéns Me abraço Ai amor Tô dançando Não Tô dançando de um